A subseção da OAB de Votoporanga, a Ordem dos Advogados, recebeu na tarde de ontem, quinta-feira, o presidente estadual do órgão que, na oportunidade, conversou com advogados da cidade e da nossa região. O objetivo da visita foi prestar contas do mandato e também convidar os advogados para a conferência regional de advocacia realizada em Jades. O presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto, foi recepcionado pelo presidente da subseção de Votoporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho, e a atual diretoria da Casa do Advogado da Cidade, além de profissionais do direito de toda a região. Durante o encontro, o Dr. Caio apresentou um balanço da gestão que teve início em 2019 e termina em 2021. O balanço é positivo, não obstante o momento de muita dificuldade que vivenciamos pela pandemia do coronavírus, o balanço é positivo porque o sistema se uniu para combater as dificuldades. Nós avançamos em questões estruturais e institucionais, por isso eu acredito que a avaliação é positiva. Faz parte da atual diretoria o Dr. Fernando Mariano, conselheiro seccional que é de Votoporanga, destaca a importância da visita do presidente aqui na cidade. Olha, é muito importante para a advocacia de Votoporanga, nós integramos a chapa que foi há dois anos eleita junto com o presidente Caio Augusto e hoje ele está aqui em Votoporanga para fazer uma prestação de conta para a advocacia. Nesse momento de pandemia, mesmo com todas as limitações, nós avançamos bastante no cuidado com a classe, no atendimento da advocacia. Então, é de extrema importância, eu enquanto conselheiro seccional, nós fazemos essa interlocução entre as subseções e a presidência seccional. Então, é um trabalho que também nos traz muita satisfação de poder ajudar, no nosso caso aqui, todas as subseções da nossa região. Dr. Caio esteve na subseção em Votoporanga pela primeira vez e teve o trabalho destacado por Dr. Adelino. Nós tivemos a oportunidade de conversar vários assuntos administrativos e esperamos que essa, com a presença dele aqui no dia de hoje, foi bastante frutífera e esperamos colher realmente muito mais frutos nos próximos dias e meses com bastante melhoria para a subseção de Votoporanga. Durante o encontro, foram destacados ainda projetos que estão em andamento para Votoporanga, que vão beneficiar advogados de toda a região. Votoporanga tem um pleito de realizar um salão para eventos e também para que seja usado como auditório, que vai ficar na parte do fundo do nosso terreno aqui da subseção. E temos também a questão dos estacionamentos, melhoria do estacionamento para advogados e um pleito do presidente Adelino e para toda a advocacia, que é a instalação no espaço Caaspe, de uma farmácia onde nós adquirimos os medicamentos com preços subsidiados pela Caaspe. Então esses são os projetos que nós temos para tentar implantar agora e também no futuro. Ainda durante o encontro, o presidente da OAB São Paulo destacou a realização da Conferência Regional da Advocacia, realizada em Jales. Nós estamos agora a vivenciar no Estado de São Paulo a possibilidade da retomada das atividades presenciais pelas regras autorizativas do Plano São Paulo. E por isso, algumas atividades da nossa instituição que estavam aguardando o momento adequado, voltaram a ser realizadas, como as conferências regionais de todo o Estado. Nós teremos a conferência em Jales, onde toda a região, toda a advocacia estará reunida e nós aproveitamos esta oportunidade, que também é muito simbólica no mês de agosto, onde comemoramos a advocacia, para que nós pudéssemos visitar as subseções.